VASCAÍNA DO SERRA O VASCAÍNA não vive esse ambiente, esse clima há muitos anos. Então, a gente está bem ansioso para essa partida contra o Atlético Mineiro amanhã. Então, vou trazer aqui algumas notícias. Antes de pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele continuar sendo indicado no YouTube. Ativa o sininho também, tá? Se você ativar o sininho, comentar e compartilhar, aí a plataforma começa a entregar mais os meus vídeos. Então, valeu pela força que vocês sempre dão aqui para o canal VASCAÍNA DO SERRADO. Bom, vamos começar com uma notícia bacana, né? É sobre o jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, no sábado, às 21h, em São Januário. Estamos já em ritmo de despedida de São Januário, né? Vai parar e aí vão ficar aí uns dois anos, acho que uns dois anos, para a gente ter um novo estádio reformulado para mais pessoas. Enfim, é uma obra que não significa só ter um estádio com capacidade maior. Significa independência financeira também. Víde aí, times que precisam usar estádios públicos para ganhar dinheiro, né? Então, a gente vai ter a nossa casa com um espaço maior para poder faturar uma grana aqui em Brasília, faturado em um jogo quase 10 milhões de reais. Um jogo do Vasco quase 10 milhões de reais. Olha o potencial que tem essa torcida, olha o potencial que a gente tem de receita. Então, muito ansioso para ver o novo São Januário. Nesse clima de despedida, a gente encara o Juventude no sábado, às 21h. Foram postos de ingressos à venda e foram pulverizados. Esgotou todos os ingressos para a partida, tá? Então está aí o nosso desafio no Campeonato Brasileiro. Era difícil pensar em Campeonato Brasileiro estando a uma semifinal de Copa do Brasil, né? Desde 2013, né? Não, desde 13 anos. Desde 2011 que a gente não vê o Vasco disputar uma semifinal de Copa do Brasil. Então, amanhã vai ser um dia muito importante. O clima já... já está um clima de ansiedade. Muito vascaíno esperando esse dia. Principalmente os jovens vascaínos que não tiveram a oportunidade de viver o Vasco que a gente viveu, né? Em épocas áureas, né? De títulos importantes, de passar em cima de todo mundo. Clubes, emissoras, CBF, juiz, enfim. O Vasco sempre foi resiliente. Sempre lutou contra tudo e contra todos. Amanhã a gente tem uma decisão e falando em lutar contra tudo e contra todos os dois times aí que tentaram se beneficiar ou mudar a regra do jogo usando a CBF. Usando a CBF, né? A CBF, ela vive ao bel prazer do Urubu. O Galo foi ali, né? Foi na esteira, né? Porque eles fizeram para beneficiar o Flamengo. Os dois times se pronunciaram hoje em nota, um não. O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, ele disse o seguinte, eu não vou trazer aqui tudo que ele falou e nem anota a todo lugar, mas eu vou resumir ou tentar resumir, né? Ele fala que é lamentável a atitude do Vasco e do Corinthians de entrar no STJD para se valerem do tribunal, para se beneficiarem na competição. Quem foi procurar alguém para se beneficiar foram vocês. Quem foi fugir da regra criada lá no início do ano foram vocês, cara. É muita hipocrisia, né? E o Galo lançou uma nota indo por esse mesmo caminho, né? Ele disse que a atitude do Vasco e do Corinthians contrariam diretrizes, princípios de ética e de fair play. A atitude de vocês que contrariam isso. O Vasco jogou desfalcado, outros times jogaram desfalcado, outros times estão focados no campeonato brasileiro. Enfim, é tudo isso que a gente já viu aí, não vou ficar repetindo aqui não. Então tá aí a nota do Atlético Mineiro e o pronunciamento do presidente do Flamengo. Meu ovo direito para o Rodolfo Landim, meu ovo esquerdo para a nota do Atlético Mineiro. Ah, mas é torcida amiga. Olha o Palmeiras aí, arbitragem. Que amizade é essa, né? A gente só se enferra com esses amigos aí. É claro que torcedores têm uma proximidade, um respeito. Isso é legal, isso é bacana. Mas entre os clubes não tem esse negócio de amizade e consideração, não. É cada um por si e Deus por todos. Bom, amanhã tem decisão, como eu falei, né? O Vasco encara o Atlético Mineiro na semifinal da Copa do Brasil. A provável escalação, eu tinha falado aqui, que poderia ter... Essa não já é, tá? Com o Dominguez no meio de campo, que aí seria aquela escalação que a gente vinha falando aqui, né? O Dominguez, o Emerson com o Coutinho e o Verrete. Agora já tá circulando uma outra provável escalação. E essa também, com o Paia no banco, seria no 4-3-3 de novo. Aí você teria o Hugo Moura, o Cocão e o Coutinho. Teria o... Não, se bem que o Jean David é um meio atacante, né? Aí tem uma possibilidade de você ter o Jean David, ao invés lá do Suíço, que eu colocaria o Suíço, que pra mim ele é mais brigador nesse meio de campo. Ou há uma possibilidade de levar o Pumita pra jogar enfiado, adiantado, fazer aquela dobrinha na lateral direita, né? Com o PH e o Puma. Eu acho que fazer isso logo de cara, você acaba tirando ali a subida do PH, né? E não sei se vai funcionar, não. Eu iria com o Jogadores no meio de campo mesmo. Eu iria com o Suíço, o Jean David. Até que entrou bem também, né? Enfim, tá aí a provável escalação. Agora, de novo, né? Foi dada aí, de novo. A última vez que o Vasco jogou uma semifinal de Copa do Brasil foi em 2011, contra o Havaí. O primeiro jogo em São Januário, o Havaí tava vencendo até o finalzinho do jogo e o juiz sabe quem que era? Era o Seneme, que hoje é presidente de arbitragem lá, chefe de arbitragem na CBF. Chefe, diretor, chefe, sei lá o que que é. Ele era o juiz do jogo e ele deu um pênalti pro Vasco ali no zacréscimo, quando o Diego Souza foi lá, bateu e empatou a partida em 1x1. No jogo de volta, o Vasco venceu o Havaí por 2x0. O primeiro gol saiu contra de cabeça e uma jogada que o Diego Souza sobe, o zagueiro... a bola toca na cabeça do zagueiro e entra. E o segundo gol, o Alec Gould lá dá aquele passe. Eu vou botar aí na tela, o Alexander dá o passe e o Diego Souza dá aquela cavadinha, faz o gol que sai aquela comemoração que ficou bem marcada, né, do trem bala da colina. Então, essa foi a última semifinal do Vasco em uma competição nacional em cima do Havaí na Copa do Brasil. Copa do Brasil é essa que a gente acabou sendo campeão. E um jogo antes de pegar o Havaí, o Vasco eliminou justamente o Atlético Paranaense. Então, tá aí, tomara que a gente consiga um resultado positivo jogando amanhã em BH. Que não consiga... o que eu posso dizer, velho, pra não ficar assim... Ah, você tá pessimista. Não, eu não tô pessimista, cara. Eu tô ansioso, tô tenso pra essa partida, né. Acho que o Vasco não pode se afobar, não pode perder a cabeça. O emocional tem que estar muito bem pra essa decisão, pra gente não ir pra São Januário com essa classificação praticamente perdida. Então, buscar lá um empate, uma vitória, seria maravilhoso. Dá pra vencer, né. Perder por 1x0, bacana. Só não pode perder por muitos gols, porque aí complica o jogo da volta. A gente sabe da qualidade do elenco do Atlético Mineiro. Então, que os jogadores se superem amanhã em casa. Eu falei do primeiro lado que apitou o primeiro jogo da semifinal, que foi o Seneme, né. E o segundo gol que o Diego Souza faz, o gol da classificação também, foi o Voadem. O Voadem apitou o segundo jogo aí da semifinal da Copa do Brasil. Curte, inscreve no canal. Desejar pra você uma noite abençoada. Fique com Deus e saudações, Vascais. Vascais!